salve torcedor atleticano bora voar comigo nas obras da arena mrv pessoal manhã dessa quinta-feira dia 11 de fevereiro de 2021 pessoal vamos dar uma passadinha aqui na rua lateral aqui da esquina da massa para acompanhar a chegada de mais caminhões por aqui nem será que eles estão trazendo estão trazendo mais pilares agora não me lembro esse aqui eu acho que estava aqui desde ontem já né esse pilar está por aqui desde ontem aguardando o descarregamento é o mesmo estava por aqui ontem só confirmar ali pela placa traseira porque eu acho que não descarregaram ainda não é realmente parece é o que estava aí desde ontem então está mais de 24 horas e guardando o descarregamento aguardando a chegada do guindaste é aquele guindaste monstro que chega por aqui é nos momentos de descarregamento dessas peças maiores mas o guindaste ele já está na obra ele chegou aqui também na manhã de hoje está ali aguardando a o momento de montagem ele tem uma perfuratriz por aqui algumas vigas por aqui também aguardando a montagem e ele está logo ali escondidinho próximo ali dos containers tem essa plataforma azul que chegou por aqui também nos últimos dias e aqui está o guindaste gigante nesse guindaste ele é diferente eu não tinha acompanhado essa mesma máquina anteriormente não é a máquina que montou os outros pilares eram um guindaste azul e branco predominantemente branco nesse aqui é todo azul né tá aí aguardando o início dos trabalhos né a área que ele vai trabalhar já estava preparado anteriormente tem duas áreas ali é que foram preparadas para chegadas dessas máquinas né uma delas aqui próximo à portaria e a outra é mais próximo ali da entrada da cabeceira do córrego né então o guindaste está por aqui e o outro guindaste não sei se esse vai ser diferente daquele outro no sentido de que o guindaste chegou o azul e branco chegou e com ele chegaram vários caminhões com os contrapesos para serem instalados também lá no local né como eu não tô vendo esse contrapeso por aqui ainda acredito que deve demorar um pouquinho para a máquina entrar em operação ou então essa máquina não precisa não precisa de realizar daqueles contrapesos que foram utilizados na montagem daqueles outros pilares né que estão lá na parte de cima aqueles que estão lá né lembrando que aquele pilar que tá por ali ele pesa 31 toneladas então exige um guindaste de maior capacidade né a grua por exemplo não dá conta de levantar uma peça com esse peso né ela trabalha com o máximo de 12 toneladas ali mas essas 12 toneladas bem próximas da torre deixa eu girar por aqui perfuratriz tá lá longe então tô tranquilo para a gente mostrar um pouquinho aqui da do tamanho dessa máquina né ficou aqui num lugar ruim para gente mostrar devido as sombras né ela não ficou ali num melhor local ali de iluminação mas dá para gente ter ideia sim do tamanho da máquina por aqui se você comparar com o container que tá logo ali ao lado de baixo dá para a gente tem uma ideia do tamanho desse equipamento eu sei que todo mundo vai reclamar do guindaste azul mas deixa de bobagem pessoal só uma cor né mas tá aí ó a cabine é por aqui acredito que essa seja a cabine que eles utilizam para dirigir o equipamento né para o caminhão enquanto a outra extremidade utilizada para operação do próprio guindaste do lado de cá a gente tem todas as estruturas de motores e a cabine que é utilizada ali para operação do próprio guindaste acredito que seja assim né se eu tiver a não é verdade porque ali tá traseira do caminhão então a cabine anterior ali da frente é utilizada para dirigir essa máquina né pelo trânsito pelas ruas por aí enquanto a outra extremidade utilizada para operação do próprio equipamento nem girando pelo lado de cá dá para a gente até tentar mostrar ali a cabine por aqui é isso mesmo essa aqui a cabine que é utilizada para a locomoção do equipamento né para ele se deslocar aí enquanto a cabine lá do outro lado é utilizada para operação vou mostrar outra lá também né e virar pelo lado de cá vou confirmar aqui se eu não tô o rapaz ali tá tirando uma foto e aqui a cabine utilizada para operação do próprio guindaste né tanto aquele que a parte de cima tem até um vidro né às vezes coberto por aquela cortina então está aí mais um guindaste chegando na obra mais uma máquina gigante aí que vai começar a operar aí nos próximos dias né acredito que quando você vai ser hoje né mas talvez eu não consiga pegar ela trabalhando ainda e o local que ela deve trabalhar tem três alternativas né tem essa área aqui que foram que trabalharam ali bem próximo das estruturas tem também e essa área aqui próximo a portaria né que já foi toda preparado e também tem a área lá de cima do córrego não para montagem vai ser aquela mesmo não tem jeito não mas eu não sei se eles vão montar de uma vez ou só descarregar as peças por aqui para armazenamento é justamente isso que tá lá ó a parte de cima ali da área do córrego tá sendo preparada para a chegada das máquinas do guindaste e da outra montagem que tivemos daquelas daqueles pilares que estão por ali o guindaste chegou por ali e colocou os contrapesos ali naquele local e só depois iniciou as operações de descarregamento pessoal então vamos encerrando o vídeo por aqui se vocês gostaram desse vídeo deixe um like compartilhe e inscrevam-se em nosso canal é muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano um grande abraço e até o próximo voo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.